E aí rapaziadinha, beleza? Vim aqui pedir um minutinho da atenção dos senhores para falar de um dos nossos pastrocinadores Alura Curso Online em Tecnologias Ah Marquinhos, o que é esse curso aí que você tá falando? Meu campeão, você vai ter acesso a mais de 1.200 cursos pra acessar lá na plataforma da Alura Lembrando mais uma vez que é online e você vai tá aprendendo sobre Programação, Front-End, Data Science, DevOps, UX Design e Mobile Sim, Mobile Aí você vai ter 10% de desconto pra estudar na Alura através do nosso link Rapaziada, vai tá nos ajudando e o site vai tá ajudando vocês, correto? Então não perca tempo pra lançar a brabinha imediatamente aí E você estudar um pouquinho aí sobre os diversos cursos que tem lá na Alura Link na descrição rapaziada, lance a brabinha imediatamente Deixa eu ver que eu vou jogar, vai ter que ser engage né mano Bora de Nautilus então Isso aqui com isso aqui com isso aqui Galera, me fala você aí que está nos acompanhando Parece ou não parece esse rapaz aqui, mano? Pera aí, vamos fazer um comparativo aqui legal, bacana Manda um flash que eu deslizo, certeza Lobinho Flash ou tem Prime, pai? Aqui ó, já vem deslizando o abençoado aí, pai Pelo amor de Deus, vai no seu momento aí no melhor manuseio plausível Ixi, o Diego viu né mano Só agradeço o abençoado Adivinha o campeão pela frase e ganha mais 5 reais Ô O fogo aquece o espírito e desperta o apetite Não vale o chato ajudar Quê? Essa música é boa mano, não sei porque mais essa música mexe comigo Tá folgado hein Leblanc, então toma essa brabinha aí Zé Tá todo folgado também mano, nunca vi Morri? Morri Hum, ele pode ser folgado mano Então corre minha família que a casa caiu Paguei o preço aí, beleza? Hum, se o Zyko morrer também fodeu Nossa, Leona aí Leona é sem graça né mano My Nautilus também é sem graça Ela não pode falar nada né mano Pro Minas puxa isso aqui logo Ai! Ai mano, muito forte Meu Deus do céu, esse aqui foi um all-in-in-in-de pós-choque Caralho, o Kaiça também é foda né mano Olha o tanto de dano que essa porra devolve Leona tá aqui, não pode ir pra cima Não sei cadê Tá, o Django dele desapareceu É isso mesmo que vai acontecer mano Eu vou tomar 100-0, não vou conseguir fazer nada É só isso mesmo Se quiser lançar a brabinha fica à vontade aí meu príncipe Eita porra, cheguei Ai, acho que eu ignitei o cara errado Mano, tinha que ser a win na Kaiça Não na Leona né véi Só que a Leona tá sem mano Eu acho que eu ganho isso aqui Mano, a gente tem que ganhar isso aqui véi Não tem essa de ah, não vai pra cima Nós tem que ir mano Agora ele me mata porque Kaiça é foda né mano Ai, 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 ai Não, o W não Não tinha como desviar ele pra parede Tristana surtou, a Tristana ficou brava ainda Deixa eu ver, ele mandou um HGY786789 Aí depois ele mandou um GY Ah, é código isso aqui galera É código mano Vai pra base eu Cabeça de lata Que esse é o campeão roubado Por que que ele não tá tomando dano? Já vai pra... Opa, meu boss bugou Adivinha o campeão pela frase Shugui, 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 KKKKK Shugui, Shugui? Não tô olhando pro chat Não tô olhando pro chat Shugui, Shugui Shugui, não tô olhando pro chat Gnar Gnarzinho, Shugui, Shugui É o do bumerang né O campeão que usou o bumerangue né Tô com medo da Morgana tá aqui Mano, deixa eu guardar pra nós Espera aí Cuidado que os caras tá nesse mato mano Bora, 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 bora Agora eu fui Bora tomar um HJ no Simprão Eu pago, quero aveludar seu caramujo Que isso pai Pelo amor de Deus Vou nem... Vou nada mano Ó o cara em busca do aveludamento surreal aí galera É, alto ataque meu campeão não erra Aí ó, o controle de grupo no alto ataque Toma esse controle de grupo no alto ataque Mas eu já colei nesse Simprão aí Viu, o barzão lá é bacana mano Bem nas antigas assim Eu já brotei lá Ah véi, que isso Não pode errar não Marquinhos, pelo amor de Deus Mano, tá errando grab de Nautilus O campeão mais roubado de grab aí do LoL mano O mais roubado que tem é esse mano E você tá errando Pelo amor de Deus Para Ih, flashou por Prime lá a Leona Ó galera Flashzinho por Prime da Leona No melhor manuseio Tô aqui, tô aqui Mas eu só vi a cabecinha Tô aqui galera, tô aqui Tô chegando, tô chegando Bati aqui Tô chegando Traz pra cá Continuem um shield Não consigo usar shield Talvez eu morro junto Levantei os dois pro alto Taca o grab antes de tomar o bind Qualquer coisa eu tenho shield Tô aqui, saí bem Tem que esperar um pouco Esse negócio desse campeão Grabzinho Pegou Se faz Ah Cronômetro por Prime Eu vi que o rapaz falou mais em cima Cronômetro por Prime Usamos o Cronômetro por Prime E na melhor manuseio plausível Meu campeão Ah, isso foi Pog Isso aqui agora Mano, eu animo a dar um grab nesse cara É muita audácia minha Será? Fazer uma cara de gostoso Depois desse grab ousado Tô aqui galera Tô botando a cara como que não quer nada Essa leona é folgada, né mano Só porque o boneco dele permite ele ser folgado desse jeito Mas, na moral, velho Que leoninha folgada, velho Ô rapazinho folgado Tem aronguejo aqui, se você quiser Ó, Zyko Podia só ter aronguejo, né mano Fez o que dava aí Flashei por Prime também Tô indo embora Aqui eu só tô indo embora Mais um cometendo um crime ali embaixo Cronômetro, beleza Caramba, a gente é ruim, né mano A gente se matou literalmente pra nada Doideira, né galera Como é que o LOL é, né Quem assistiu o comecinho do jogo Viu que essa leona, mano O cara cagou em mim Ele literalmente fez fezes em mim A lene fez inteira Só que agora ele tá 1 barra 6 barra 4 Eu tô 3 barra 4 barra 6 Valendo 3 vezes de gold Marquinha, vi teu vídeo aqui Buguei na parte dos dois chat Me explica o motivo, bom dia Como assim dois chat, ô cadeirante? De que eu uso dois chat aqui? Se for é porque um é do OBS, tá ligado? Um é do próprio OBS E o outro é do Google Chrome Que eu abro, tá ligado? Coitado da leona, mano Ele tá se vendendo toda hora Ele tá ficando vendido no lance toda hora Tá muito azedo o guerreiro Tô chegando, família Caralho, meu campeão é pai Apertei R no cara O cara pula Tristana só fumou, rapaz Minha ex quer passar o dia dos namorados comigo Devo apreciar o caramujo dela Hum... Vai lá, pai Vai lá, perde tempo não, mano Só se vive uma vez mesmo Vai, faz com os momentos Sente os momentos Só vai, senhor, beleza E aí, galera Vocês ia ou não, mano? Ou mais ex Que ele passar o dia dos namorados Assim, dá aquela breve pegada, mano Mas... Mas só vai, pai Só vai Calma, Morganinha Entrei na sua mente, né, Morganinha? Pode falar que eu entrei na sua mente Vocês conseguem perceber Que eu ganhei essa teamfight, galera Em um R Eu vou flashar na Kaiça, hein Eu vou flashar na Kaiça Caramba, mas perdeu o inib nisso ainda Pediu pra morrer, hein, pai Olha lá o flashzinho por Prime, galera Verdadeiro príncipe, hein, mano Aí é o verdadeiro herói Calma, 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 Zayko Calma, Zayko Matei, matei Matou no Ignite ali Ali morreu, ali morreu Lá atrás morreu Dá ali Já pega esse aí de caneco também Solta a taquizada Já toma esse Mano, que embaçado, né, mano É outra luta que a gente tá ganhando Mas olha a base Olha a base Nós ganhamos a luta Não tem minion Olha a base Olha que loucura Me fala o nome de um rock raiz aí, Olina O nome de um rock raiz Caramba, o cara só deu IK no maninho, mano Acabou o jogo Dá GG Acabou, só dá GG Tá, acho que é GG, galera Eu acho que é GG Vamos fazer o seguinte, então Comprar várias pink Comprar várias pink Enquanto isso, só pra falar que o controle de visão foi nosso Calma Não, meu time tá morrendo Ah, tá Comprar várias pink, né Olha lá Várias pink Ai, se maravilha Oh, she, wanna Do is drink Drink, drink, drink I got If I change on them ones gone Clink, clink, clink No job Beep, bae, collection afraid Don't wanna Think, think, think Oh, God Surgeon Check my work On God Sgt Check my... Sweetheart Said on his cante page Ignore your life Heavy Flip phone She dream of tripping me Me and my main bitch T notions But still They white like There Oh, too That Cruising In your Putin You Tchau, tchau.